Fala aí galera, tudo beleza? Tranquilidade total? Isso aí, vamos que vamos! O setinho aqui, estamos na correria, assim mesmo né? O importante é não parar! Sem trânsito aí é tudo de bom! Ah, o caminhão foi pela praia então, sem chance! Aqui mesmo passando pelo canto do radar, dá uma diminuída meu irmão, porque essa curva aí é sinistra, sempre tem algum pedestre atravessando, ou algo desse tipo né? Então... Aquele grauzinho de leve... Tá difícil né? A gente quase não vem por aqui... Aquele grau... Aquele grau... Aquele grau... Aquele grau... Aquele grau... Aquele grau... Tá quente hoje hein? Boa tarde. 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 de cabeça, mano. Certo, galera. Então é isso aí. Fique com Deus. Tamo junto. Até o próximo vídeo. E é nóis.